O Enix canal notícias e variedades. Olá! De acordo com notícias da internet, aconteceu neste domingo 7 de julho de 2019 um tumulto na penitenciária de Paca em Governador Valadares e um grupo de internos se rebelaram por motivos não revelados até o momento. No segundo informações em uma ação precisa das equipes de contenção o problema foi resolvido sem maiores complicações. Voltamos a falar sobre a rebelião na penitenciária. Francisco Florianos de Paula. Paca a situação está controlada. Os detentos se entregaram e acabaram com a rebelião. Amanhã iremos atualizar as informações. Comando Geral Grupo Família. Apoio de Poenix Canal Notícias e Varidades. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado! Valeu! Poenix Canal Notícias e Varidades. Olá! De acordo com notícias da internet, aconteceu neste domingo 7 de julho de 2019 um tumulto na penitenciária de Paca em Governador Valadares e um grupo de internos se rebelaram por motivos não revelados até o momento. No segundo informações em uma ação precisa das equipes de contenção o problema foi resolvido sem maiores complicações. voltamos a falar sobre a rebelião na penitenciária Francisco Florianos de Paula. Paca a situação está controlada. Os detentos se entregaram e acabaram com a rebelião. Ache timorauer cámb T coefficient starting, selta many cinco pension, e o comando foi resolvido sem agora.